Senhor, eu quero te servir, eu abro mão do meu tesouro Sou pobre, segue nua, mesmo com todo o meu ouro E se eu morrer, é pra nascer de novo e te seguir E se eu perder, é pra ganhar cem vezes mais evoluir A vida é o nosso bem maior, sonhei que eu nunca morreria Sonhei com o dia D, sonhei que Deus perdoaria Mas há sonhos que não pode ser, olhos que não pode ver Tempestades que não podemos prever, Senhor E pra mim do mal, na fúria dos meus perseguidores Que me odeiam sem causa, são como cães agressores Despedaçam nossos sonhos, nossa fé, nossa esperança Transformam sentimentos de amor em ódio e vingança É despertar o que há de pior em mim com suas pedras de tropeça Esse é o começo do seu fim, sou como a alça do mar Tenho o poder de transformar, a dor que há dentro de mim A minha sede é de justiça A minha vida está em jogo Meu coração e chamas queima a alma A minha clave é de fogo A minha sede é de justiça A minha vida está em jogo Meu coração e chamas queima a alma A minha clave é de fogo Quem poderá suportar os escardos, os golpes do mundo A injustiça dos mais fortes, a agonia do amor não correspondido A doença do século XXI, a depressão Aí, e o que fazer quando é você, o seu pior inimigo? Entra em confronto comigo, mesmo de noite e noite O mal me atrai, me persegue, mas não me domina Eu pensei que seria fácil seguir seus passos, sua palavra Mas como fogo a minha sede é de justiça, que queima a minha alma Como perdoar, aceitar e votar, confiar quem traz sua confiança Assim como quem se perdoou, apagou, que vazou e renovou nossa aliança Eu nasci pra vencer, pra vencer, eu nasci Meu nome na face da terra poderá fechar as portas do céu para mim Se eu tenho o poder de mudar, de salvar, de curar, atorado em minha cidade Quero parar a chuva de sangue calada, as ruas da minha cidade Tudo bem, se a vida passará, nada ficará Se a vida derrumaça, sua vontade permanecerá Eu nasci pra conquistar, eu não vou parar Se eu dergou a prova que tiver, eu não vou passar Minha sede é de justiça, a minha vida está em jogo Meu coração e chamas queima a alma A minha clara é de fogo Minha sede é de justiça, a minha vida está em jogo Meu coração e chamas queima a alma A minha clara é de fogo Agora é perdoar o que não tem perdão É ter amor até porque te odeia, sem razão É levantar no chão alguém que só quer te derrubar É não levar enquanto o dano amar, é se doar É não deixar as mágoas como a conta da união É não alimentar a guerra e o ódio no coração É ser amigo, é dar amigo, é dividir com quem não tem É não guardar rancor, é ser um pau com bem Sonhos vem, tempos vão, alguns tem, outros não Posso vencer a tempestade, a prova me traz coragem Hoje eu sei, digo não, conquistei meu perdão Posso lutar com a igualdade Meu Deus, minha fé, minha unidade E seja onde for E seja onde for E seja onde for E seja onde for E seja onde for